Fala galera, hoje estamos aqui com mais uma super promoção do Artbook do Homem de Aço. Pra você ganhar esse livro é bem fácil, basta você curtir nossa página do Facebook, curtir a página do Medieval, compartilhar a foto e não se esqueça de se inscrever no link da promoção. E quando a página atinge 2 mil likes, vocês vão saber quem será o ganhador deste livro. Pra você ganhar esse livro... Eu vi. Sai daqui, Vitor! E não se esqueça de clicar no link da... Não se esqueça... Puta que pariu! E não se esqueça de... Pra você ganhar esse livro... De novo. É bem fácil! É fácil, caralho! Vamos vocês!